A Prefeitura de Barretos fez nesta terça-feira, 29 de janeiro, o pagamento de bônus de 50% sobre o salário base para os profissionais do Sistema Municipal de Ensino. O benefício refere-se ao exercício de 2018 e se enquadra na Lei Complementar 387, de 21 de dezembro de 2018. 952 servidores do quadro de magistério e do quadro de apoio da educação, atuantes na educação básica do município de Barretos e lotados na Secretaria Municipal de Educação, receberam o bônus financeiro especial, que totalizou cerca de R$ 1,3 milhão. Segundo a Secretária Municipal de Educação, Valéria Reco, esse benefício é uma forma de valorizar o trabalho desenvolvido por todos os servidores da área de educação. Esse recurso é uma forma de valorizar esse profissional, principalmente porque Barretos atingiu a meta do IDEB, em muitas escolas foi muito além disso, então foi um reconhecimento pelo trabalho de todos, que favoreceram essa excelente nota que Barretos conquistou. O IDEB é uma forma de realmente reconhecer todo o trabalho que foi feito nos últimos anos, então esse bônus veio justamente para isso, para que a gente possa valorizar realmente as pessoas que fizeram, que trabalharam, que se dedicaram e que hoje elas terão o reconhecimento pelo trabalho prestado. No dia 18 de janeiro deste ano, também foram pagos os valores referentes às promoções acadêmicas e não acadêmicas para os profissionais da educação do município. Cerca de R$ 340 mil provenientes do FUNDEP foram repassados a estes profissionais. Esse benefício das promoções acadêmicas e não acadêmicas são títulos que as pessoas de cursos, que as pessoas fazem pós-graduação, graduações, e cada título que elas apresentam, elas têm uma porcentagem e um nível que elas sobem de acordo com cada faixa etária de cada funcionário. Então foi uma conquista muito grande de todos os servidores nossos também, que elas estavam esperando, acho que desde março, então foi um ganho, porque nenhum dos professores esperavam que fossem cair esse dinheiro. E de repente caiu, o prefeito conseguiu pagar tudo retroativo, mais de R$ 300 mil a todos os profissionais. As promoções valorizaram os profissionais que buscaram qualificação, já que pela via acadêmica foi considerado o fator habilitação acadêmica obtido em nível superior de ensino. E pela via não acadêmica, foram considerados fatores relacionados à atualização, aperfeiçoamento e produção profissional. É a formação, a valorização, então isso é uma conquista delas, é o merecimento delas, e que a gente faz porque é o merecimento, é para elas que a gente faz e é por lei também. É isso que é importante na educação, nós temos que reconhecer aquelas pessoas que se dedicam, e esse bônus é justamente para isso, muitas vezes o profissional da educação, ele se sente desvalorizado por não ter todos os benefícios, para que ele possa trazer o aluno, levar a aprendizagem para esse aluno. Então o Barretos tem feito isso, há muito tempo nós procuramos de todas as formas, dar condições para que esse profissional realmente conquiste a educação de qualidade do nosso município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.